Agora tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua foi criado justamente pra dar voz pra vocês, pra que vocês pudessem mostrar a realidade e nós potencializar e buscar soluções, certo? Aí veio a chuvarada de janeiro, veio a chuvarada de fevereiro, o pessoal reclamando demais, ruas alagadas, ruas alagadas e nós fomos atrás do poder público para cobrar aí essa solução, certo? O mais importante de tudo isso é que você aí de casa também tem esse senso crítico, não só contra o poder público, mas também com os próprios vizinhos que residem próximo da sua casa. Porque é inadmissível você manter o seu terreno limpo, você manter a sua casa limpa e o porcalhão vai lá e joga a sujeira. As consequências de tudo isso, quem sofre? Fala pra mim, é você, sou eu. Então, no início do mês de fevereiro nós estávamos aí na iminência de viver aí um surto de dengue e contra a dengue a gente sabe o que basta fazer, é manter o terreno limpo. Diante disso, a prefeitura notificou todos os proprietários de terrenos a limparem. A fiscalização já está na rua, está chegando a borracha, está chegando a caneta. Não limpou, reincidente, dobra. Não limpou, triplica. Porque é inadmissível você ter que conviver em um terreno onde infestação de insetos, você vai falar, é inseto, é animais peçonhentos, é risco de segurança, porque marginal se esconde lá, cobra se esconde lá, escorpião também está lá, está tudo lá. Só que hoje, o TVC na rua é diferente do ponto da perspectiva. A gente vai atender a Eva Paula, moradora no Quinta da Lagoa. Olha o que ela mandou pra nós. Vamos pôr a primeira só, isso, só a foto, só o terreno, só o terreno, só o terreno, só o terreno, só o terreno. Isso, fica esse terreno aqui na Quinta da Lagoa, lá na rua Carvalho. E ela diz o seguinte, resíduo no residencial Quinta da Lagoa, na rua Carvalho. Aqui, passamos por uma situação difícil e desagradável, onde passa um indivíduo sem um pingo de respeito e joga o lixo. Olha o lixo aí, ó. Me mostra aí você de casa, me mostra aí você de casa, onde está escrito depósito de lixo. Deposite aqui os seus resíduos. Fala pra mim, onde é que isso está escrito? Vamos jogar com a mensagem da Eva, que eu fiz questão de tirar um print pra mostrar a indignação desta moradora. Tá aí, ó. Resíduo no residencial Quinta da Lagoa, na rua Carvalho, que passa uma situação desagradável, onde passa um indivíduo sem um pingo de respeito e joga que vem lixo na encosta das ruas. Sendo que o caminhão de coleta passa três vezes na semana para retirar o lixo. Aí foi lá e ainda colocou o emoji do rostinho triste. Não somos obrigados a aturar esse tipo de situação, além das chuvas, o mato alto. Aí vem o entupimento dos bueiros, o mau cheiro do lixo e são pessoas de outras ruas. Lamentável. Volta pra mim e deixa só aqui no play-out aqui. Pode voltar pra mim. Eva, primeiramente, parabéns pela atitude, porque é fácil você cobrar do poder público. É fácil. Qualquer coisinha, poder público. Ah, Isabel, você tá defendendo o poder público? Não, longe de mim. O meu compromisso é com vocês. O meu compromisso é com os moradores. Só tô colocando a perspectiva da Eva, que ela mora lá. É fácil apontar o dedo. Ah, porque esse terreno aqui tem que limpar, tem que fazer isso, tem que arrumar, tem que... Todo mundo já sabe. Agora, esse lixo aqui, alguém depositou. Esse lixo aqui vai escorrer na chuva. Esse lixo aqui vai pro bueiro, entope, alaga. E quem paga o preço? Quem acaba pagando pelos outros? Eu, você, Ricardo, a Mari. Então, a educação tem que partir de nós próprios. Vamos cobrar o terreno limpo? Vamos cobrar. Vamos cobrar da prefeitura. A prefeitura sempre tá nos dizendo, foi notificado, tá sendo fiscalizado. É o proprietário que tem que limpar. Vamos cobrar a rua sem a pavimentação? Vamos cobrar. Vamos cobrar a rua sem a drenagem? Vamos cobrar. O meu compromisso, o compromisso do TVC agora é contigo. Mas a verdade tem que ser dita. O porcalhão que mora em outras ruas vai lá e joga o lixo lá, francamente. Vai lá e deposita o lixo lá, francamente. Estão recebendo mensagem aqui no WhatsApp? Vamos lá. Pode ler? O terreno que enviei a foto sobre o mato aqui na rua Alfredo Justino com a José Gonçalves Filhos. O proprietário cortou o mato e as árvores que tinha, porém, não recolheu a sujeira. Tá tudo amontoado no terreno. É, você que mandou pra nós aqui, tem dois pontos de vista, né? De repente não recolheu por conta da chuva e aí nós vamos entender. Ou também, se não recolheu ainda no dia de hoje, porque aí não adianta nada. Limpar e deixar amontoado é trocar seis por meia, dúzia. Porque o amontoado ainda vai continuar inseto, vai continuar animais peçonhentos, vai tudo. E o pior, se jogam lixo com o mato alto, quando vê o amontoado lá, vai achar aqui é depósito de lixo. Aqui é um lugar de lixo. Só repete pra mim o nome da rua, por favor. Rua Alfredo Justino. Rua, atenção você que é proprietário da rua Alfredo Justino com a Gonçalves Dias. José Gonçalves Filhos. Meu amigo, mais de uma semana esse montoeiro de mata aí não muda nada. Pelo amor de Deus. Ajuda aí. E você que mora no Quinto da Lagoa, Três vezes na semana o caminhão da coleta passa por aí, tá? Se ele não passa na tua rua, manda mensagem pra gente que nós vamos até a empresa pra saber o porquê. Agora, errado é o que você fez aqui, ó. Jogar no terreno baldio. Isso é inadmissível. É a falta de respeito. Lembra na escola, né? No tempo de escola que o professor falou, de certo, isso aí faz xixi no chão, de certo, você joga o papel na sala. Tenho certeza. Tenho certeza. Pra ele jogar o lixo aqui no terreno baldio, imagina a casa desse cidadão porcalhão. Imagina a casa desse cidadão porcalhão. Ai, quer cobrar o poder público. É o primeiro que é, eu vou cobrar o poder público. Mas não dá o exemplo. Não dá o exemplo. Então tá aí o TVC na rua, lá direto da Quinta da Lagoa, da Rua Carvalho. Obrigado, viu, Eva, por participar conosco e vamos aí continuar cobrando sim, seja de quem for. Principalmente o exemplo que tem que ser feito por nós.